Bom dia! Hoje é terça-feira, dia 6 de outubro de 2020, maternalzinho. Como vocês passaram a segunda-feira? Mais uma manhã se inicia. E nossa aulinha de hoje é aula de matemática. Como é que vocês estão bem? Essa é a semana de dedicação a vocês. É a semana das crianças. É a semana das crianças. E estamos muito alegres. É a semana de dedicação total a vocês. Vocês estão fazendo as atividades direitinho. Estão se divertindo. Estão se cuidando. Como é que vocês estão? Porque nós estamos morrendo de saudade de vocês. E amamos muito vocês, viu? Vocês são nossos amores, nossos anjinhos, nossos pequenluxos. Amamos muito vocês. E nossa aulinha de hoje é aula de matemática. Onde vamos estudar sim, geometria, tipos de linhas. Vamos revisar nesta manhã sim, tipos de linhas na aula de matemática, geometria. Nossas professoras fazem uma atividade que exercita a atenção, o equilíbrio e que nos ajuda a construir novos conhecimentos. A atividade consiste em andar sobre tipos de linhas diferentes. Linhas retas. Temos linhas retas. Temos curva e etc. Conforme aparece na imagem. Com a ajuda de um adulto, cole pedacinho de papel sobre a linha reta. Que é uma linha reta. Que é uma linha toda direta. É uma linha reta. Então vocês vão colar o que? Pedacinho de papel sobre a linha reta. Agora, molhe seu dedinho no guache azul e cubra a linha sinuosa abaixo. Aqui é uma linha sinuosa que vamos utilizar a cor azul. Vamos utilizar a cor azul aqui nessa linha sinuosa. A linha sinuosa vocês vão molhar o dedinho com o guache e vamos usar a cor azul. Aqui em cima vai ser o que? Pedacinhos de papel sobre a linha reta. Vocês vão colar pedacinhos de papel, de papéis. E aqui com o azul vocês vão aqui contornar com o guache azul ou com hidropor também. Agora molhe o dedinho no guache amarelo e cubra a linha quebrada. Aqui é uma linha quebrada que vamos utilizar. Que cor nessa linha quebrada? Vamos utilizar o amarelo. Vamos utilizar o amarelo nessa linha quebrada. Olha a linha quebrada. Vocês vão molhar o dedinho com o guache e vamos utilizar o amarelo. O amarelo na página 107. Vamos para a página 108. Geometria. Figuras geométricas. Hoje trabalhamos com as figuras geométricas e as cores verde e laranja. Então quais são as cores que vamos trabalhar nessa manhã? Com o verde e com o laranja. Vamos trabalhar com o verde e vamos trabalhar também com o laranja. Vamos trabalhar com essas duas cores. Com o verde e o laranja. Pinte de verde o triângulo. O triângulo vamos pintar com que cor? Vamos pintar o triângulo com a cor verde. E as outras cores que vocês podem pintar com o laranja. Vamos pintar o triângulo com a cor verde. E o quadrado, o círculo e o retângulo pode estar pintando assim com o laranja. Agora que você já relembrou cores e figuras. Já trabalhado as desenho com o lápis de cera laranja. E do seu jeito as figuras que quiser. Então vocês vão utilizar aqui embaixo o laranja. Para fazer o quadrado, o retângulo, o círculo e o triângulo. Vocês vão utilizar o que? O laranja para fazer aqui um quadrado. Fazer um círculo, um retângulo e um triângulo. Agora que você já relembrou as cores e figuras. Já trabalhado as desenho com o lápis de cera laranja. E do seu jeito as figuras que quiser. Então vou desenhar o quadrado, o triângulo, o retângulo e o círculo. Na página cento e oito. Vamos para a página centinômica. Geometria. Sólido geométrico. Esse material chama-se sólidos geométricos. E seu objetivo é proporcionar a construção de conhecimento sobre o sólido geométrico. Trabalhamos nesse período com o cubo e a esfera. Aqui é o cubo e aqui é a esfera. Temos o que? Dois formatos diferentes. O cubo e a esfera. Geometria. Sólido geométrico. Temos o que? Estamos trabalhando com os sólidos geométricos. Porém com o cubo e com a esfera. Da que cores são eles? Azul. O cubo e a esfera são com que cor? Com o azul. Com a cor azul. Temos o azul marinho. E temos o azul claro também. Pinte os objetos que têm a forma de uma esfera. Vocês vão pintar aqui os objetos que têm a forma de uma esfera. Pode utilizar o que? O vermelho. Pode utilizar aqui. Vamos pintar a bolinha de vermelho. E também pode utilizar o lilás. Podemos utilizar essas duas cores. O vermelho e o lilás também. Pinte os objetos que têm a forma de uma esfera. O lilás e o vermelho podemos utilizar aqui nessa atividade. Só de revisão. Aqui temos o que? As formas geométricas, a esfera, o cubo. Temos as formas geométricas na página 119. E na página 110. Continuando a trabalhar com figura geométrica. Trabalhamos com o trapézio e a elipse. Então, trabalhamos aqui com o trapézio e a elipse. Faça um risco na figura do trapézio. Trabalhamos com o trapézio e a elipse. Também trabalhamos com mais duas figuras. A oval e o losano. Pinte a oval com lápis de cor laranja. Então, a oval aqui. Vocês vão pintar o que? Com o laranja. Com o laranja. Vocês vão pintar a oval com a laranja. Aqui, ó. Com a oval. E faça um risco na figura do trapézio. Na figura do trapézio, vocês vão fazer um risco. E vão pintar a oval com a cor laranja. Com a cor laranja. Então, revisamos nesta manhã, assim, de terça-feira. As formas geométricas, né? Revisamos o que? As formas geométricas. O quadrado. O círculo. O retângulo. O triângulo. E linhas também. Temos linha reta. Linha sinuosa. Linha quebrada. Temos vários tipos de linha, né? Linha reta, linha sinuosa e linha quebrada. Linha reta, linha sinuosa e linha quebrada. E aqui temos o quê? O quadrado. O círculo. O retângulo. O triângulo. Forma geométrica. Aqui temos também sólido geométrico, como o cubo. A esfera. Trabalhamos também com sólido geométrico. O cubo. A esfera. Temos aqui também o trapézio. A elipse. Elipse. Temos o oval e o laranja. Temos aqui também as formas geométricas, né? Temos aqui o retângulo. O retângulo tem quantos lados? Um, dois, três, quatro. O retângulo tem quatro lados. E é com que cor? Com o laranja. O retângulo tem quatro lados. E com a cor laranja. O círculo. É o formato de uma bola. E com a cor laranja. Temos também o triângulo. O triângulo amarelo que tem um, dois, três lados. O triângulo amarelo que tem três lados. E temos também aqui o quadrado. O quadrado verde que temos o quê? Quatro lados. Vamos agora para o nosso modo. Página 120. Página 120. Que é o nosso humor. Como estamos na semana das crianças. Estamos na semana das crianças. Estamos iniciando a semana dedicada das crianças. Oba! Então, essa semana de cinco até doze. Vai ser assim. De uma semana em homenagem a vocês, meus amores. Durante esse período. Teremos um festival de guloseimas. E muitas brincadeiras. Tem o bobolê. Que é uma brincadeira. Tem bolinha de sabão. Tem brinquedos. Pular cobrinha. Pular. Pular. Alturinha. Roda. E lenço atrás. Temos várias brincadeiras. E vamos assim brincar. Durante esse período da criança. Semana da criança. Bambolê. Que é aquela brincadeira, né? Que temos que rodar. Bolinha de sabão. Brinquedos. Pular cobrinha. Pular. Alturinha. Que é pular corda. Temos a roda. E o lenço atrás. Temos diversas brincadeiras. Assim em homenagem. A semana de vocês, meus amores. A semana das crianças. Que vocês tenham essa semana assim. Bem abençoada. Bem agitada. Brinque. Brinque muito. Coma bastante guloseima. Maçã do amor. Pipoca. Algodão doce. Que vocês comam assim. Bastante. Nesta semana. Então. Bambolê. Vocês gostam de brincar de bambolê? Gostam de brincar com bambolê? Gostam de brincar com bolinha de sabão. A Proalina. Quando é criança. Gostava muito de brincar de bolinha de sabão. Gostam de brincar de carro. Quem tem os meninos que tem carro. As meninas. Gostam de brincar de boneca. Gostam de pular cobrinha. Gostam de pular. Gostam de brincar de elástico. A Proalina. Também gostava de brincar de elástico. Baleado. Gostava muito assim. De praticar esporte mesmo. Correr. Brincar de picô. Esconde-esconde. A Proalina. A gente teve uma infância boa. E se divertia muito. E corria muito. Gostam de pular alturinha. Gostam de pular corda. Botei na cordinha e pular. Gostam da rodinha. De brincar de roda. Atirei o pau no gato. Mas o gato. Não morreu. Dona Chica. Beberrou o seu céu. Doberrou. Doberrou. Que o gato deu. Minha. Não. Atirei o pau no gato. Porque isso. Não se faz. Faz. O gatinho. É nosso amigo. Não devemos maltratar os animais. Minha. O lenço atrás também. O lenço atrás. Tem um cabra cega. Tem um anel de um guarda. E meio anel bem guardadinho. Então temos muitas brincadeiras. Durante essa semana das crianças. Eu desejo pra você. Uma semana assim. Bem proveitosa. E bem abençoada. Nosso módulo. Página 120. Então que vocês venham ter assim. Uma excelente terça-feira. Uma manhã. Uma tarde. Uma noite. Abençoada por Deus. Se divirtam bastante. Essa semana. Em casa. Se divertirem em casa. Mas façam as atividades também direitinho. Se divirtam. Pulem bastante. Coma bastante golosema. Toma sorvete. Devagar. Algo tão doce. Coma maçã do amor. Coma um bolo. E assim. Amamos vocês. E no dia 9 de outubro. Vamos ter o drive-thru. Aqui na porta do Colégio Objetivo. A família. Esperamos a colaboração de todos vocês. Estaremos aí na porta. De 9 às 12. De 9 ao meio dia. Onde iremos entregar uns doces pra vocês. Uma lembrancinha. Um beijão pra vocês. Amamos vocês. Muitas saudades. E retornamos assim. Na quarta-feira. Se o nosso bom Deus permitir. Com a nossa próxima aula.